A prisão em flagrante ocorreu no início da noite de ontem. Os policiais militares encontraram os suspeitos após uma denúncia anônima. Segundo informações, três pessoas comercializavam drogas na servidão Oswaldo Guarilha, no bairro 24 de Maio. No local, com as pessoas, foram encontradas 25 cápsulas e 11 papelotes de cocaína, material para indolação e cerca de 300 reais em espécie. Todos foram pegos em flagrante, levados para a centésima quinta delegacia de polícia e autuados por tráfico e associação para o tráfico.